Com apenas 3 aninhos, a filha de Mirela Santos e Wellington Muniz, o Ceará, faz sucesso nas redes sociais com seu jeito meigo e espontâneo. E a gente que saber como vai ser o Natal da pequena notável que ama Papai Noel. Vamos receber a visita do bom velhinho na noite de Natal. Valentina fica encantada com o Papai Noel. Ela fala o ano inteiro dele, risos, conta a mãe coruja. Mas não é fácil enganar a menina, ela acredita no Papai Noel. Mas ano passado o Ceará se vestiu com as roupas do bom velhinho e ela ficava chamando pelo pai toda hora. Acho que ficou desconfiada de que era o pai embaixo da fantasia, lembra? Sobre os presentes, Mirela conta que a filha não decidiu o que quer ganhar. Valentina sempre fica mudando de presente. Não tem um definido. Coisa de criança, cada hora quer uma coisa. A reunião no clã Santos Muniz, em São Paulo, promete ser animada. Eu amo Natal. Como temos a vida corrida e moramos longe da família, no Natal sempre passamos juntos. É momento de confraternização e que conseguimos curtir com todos. Explica Mirela, que não abre mão do salpicão e do arroz agrega na ceia. Com apenas três minutos.